Só vou perguntar uma coisa, só uma coisa só, cadê os filha da puta dos usuários de fóruns na internet, de qualquer lugar dessa porcaria da internet, que falavam que o 3DS ia ser um fracasso, cadê, parece que desapareciam, parece que todo mundo, voltou do curso filha da puta e mata o coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.